Araçada, Anáximo grupoigns no centro da manára, eu não sei se o que aconteceu, tornando-se meio Someone aqui. Aparte- », anáximo grupoheric do Radioacción dos soldados da Universidade do Rio de Janeiro, Sobre o listwort要on, do Felipe Vasquez, veut auch themgina como é que se ofica a planificação do grupo paraõe o Pelotas E, original, Felipe. No acarto por um tempo, né, tem de ficar em terres de estado. A chuva contínua O意思 não coloca na correnta em reindleョ Carras, raios e arretomarne bird labs. Só em basear na região da Porto e da Estrela do Grado, foram ocupados 40 milímetros de Pura e Pachurra. Contudo, eu vou olhar agora os gráficos e saber como ficam as temperaturas para esta porta verde em voz. Hoje, pelo outro milímetro, existe 200 milímetros de 36 milímetros. Milímetros e a milímetro de 17 milímetros. Não vai enxergar mais, enquanto chegaram aos 30 milímetros de 18 milímetros de 30 graus. E a roda verde, milímetro de 18 milímetros. Já em que a riqueza, milímetro de 18 milímetros, mais de 30 milímetros de 18 milímetros. Olha, eu vou agravo e permanecerá até a armadilha, porque não com isso as temperaturas ficam mais baixas. Já na sexta-feira, a previsão de notição fica mais calurada, por exemplo, os dias de semana que é a de voltar a ser a tudo só lá. Você é do Fim do Rio Grande, meus senhores, que ficam por aqui, você fica com belas e rages da praça do Mundo Aníbal, do Antônio do Sacra, aqui pelas. Lá depois tem o Jornal do Parque do Pai, do nosso dom de amanhã, até a partir do dia. Eu acho uma tarde pra você. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.